Hey Paper Lovers, tudo bem? Chegaram muitos produtos lindos aqui na Etipel, na verdade todo dia tá chegando coisa top E hoje eu vou montar um estojo com vocês de 96 canetas, então vem comigo que esse vídeo tá demais Gente, socorro, 96 canetas são muitas canetas, então vou pegar várias bem coloridas, Estabilo, canetas que eu amo em gel, esferográfica Tem três opções de estojo, que eu escolhi o rosa, o azul e o roxo, é claro que no momento eu vou montar um só E quero que vocês me ajudem a escolher qual é a melhor opção, eu tô achando que dessa vez vai ser o azul, porque eu achei que tá muito lindo E o legal é que além de ter os estojos, também tem mochila combinando, então rosa, azul e roxo, prata também tá muito lindo Só que eu gosto de cor bem cheguei, sabe? Então eu vou mostrar pra vocês cada detalhe dessas mochilas aqui, coleção que tá perfeita É difícil até escolher porque eu queria uma de cada, por favor, né? Aqui vou mostrar melhor pra vocês cada detalhe dessas mochilas, aqui é a mochila de carrinho Olha que coisa mais linda, metalizada, tem o pompom, que é um chaveirinho muito fofo, rosa E essa mochila aqui, além de ser carrinho, ela também pode ser usada para as costas Aqui ó, você abre esse zíper e usa para as costas Esse daqui é o estojo box, combinando, e também temos a lancheira É bom que você já sai com o kit completo, tudo lindão Então essa é a parte rosa e eu quero saber de vocês qual é a cor que vocês gostam mais Confesso que azul tá chamando muita atenção, muito a minha atenção Também os detalhes são todos iguais, o que realmente muda é a cor E esse chaveirinho, gente do céu, vontade de ficar apertando o dia inteiro Tem tudo, ó, o estojo, o estojão, a lancheira e aqui a parte roxa Ai gente, e agora? Qual estojo que eu monto? Vocês vão me ajudar E antes de começar a montar o estojo, eu vou direto para a sessão de mochila Só para mostrar para vocês, porque aqui na loja, na época do Volta às Aulas A gente muda todas as mochilas de lugar, as sessões são todas modificadas E aqui temos Jansport, que é a mochila vitalícia Ela tem uma garantia vitalícia Também temos aqui essa mochila que é igual a minha Tem muita mochila chegando agora Inclusive eu tô meio preocupada que eu não sei onde vai caber tanta mercadoria nessa loja, né? Essa mochila aqui, você passa a mão, ela muda de cor A Rebeca Bombom Aqui, olha que linda verde água Tem de carrinho também Essa com glitter tá chique, olha que linda essa daqui Roxa, a preta Então opção aqui não falta, né? E sem contar que a gente também tem mochila da Kipling Tem mochila de personagens, vamos procurar a parte das mochilas de personagens Aqui ó, em cima é tudo mochila de personagem, tá chegando mais também Aqui ó, personagem, personagem, Now United É difícil você chegar aqui e não encontrar a sua mochila perfeita E aí combinando com aquela das costas, também temos aqui as mochilas de carrinho Essa daqui tem quatro rodinhas, gente Essa mochila é muito chique, mochila com quatro rodinhas Muita coisa linda Mas chega de enrolação e vamos montar o estojo, né? Então aqui já estão os três estojos que escolhi pra montar Eu nunca tinha visto um estojo tão grande igual esse Esse daqui é ideal pra quem realmente tem muita caneta, os apaixonados por papelaria aí, né? Então o rosa Olha cada detalhe É bom que ele também serve como maletinha Então o rosa check Aí vamos pegar aqui agora o roxo Olha cada detalhe, gente Pra vocês terem noção do tamanho dele Olha a comparação com a minha mão Bem grande mesmo E o azul A hora que eu olho esse azul O olho tá brilhando mais E é claro que eu tenho que mostrar pra vocês como ele é por dentro, né? Olha, uma divisão Duas, três, quatro Geralmente os estojos tem doze, vinte e quatro no máximo Esse daqui tem noventa e seis É grande mesmo Muito grande Dá pra levar pra qualquer lugar Aqui Dá pra colocar pincel de maquiagem se você quiser também E agora, qual eu escolho? Eu queria os três, né? Queria os três Mas os três são quase trezentas canetas Então vou escolher um só Vou pedir ajuda aos universitários Pra ver qual que eu escolho Não sei Tô muito em dúvida Flávia, qual que você escolhe? O azul Azul? Uhum Eu também escolho azul, então vai ser o azul Combinado? Você me ajuda a montar qualquer coisa? Monto Então fechou Eis a questão Quais canetas eu vou colocar nessas noventa e seis divisões? Caneta é o que não falta, né? Então eu não estou nem um pouco preocupada com essa parte Dá pra pegar todas as canetas Ainda vai, nossa, vai sobrar muito Porque aqui tem mais de mil opções de canetas Marca texto dá também E sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar este kit aqui Que é um kit com 60 cores Que aí facilita a vida, né? 60 cores fashion, glitter E tem todas possíveis Não repetem as cores Então vai ser esse kit aqui Vou pegar mais algumas canetas por aqui Tipo assim Cadê ela? Cadê? Cadê? Aqui, ó A BPX que eu gosto muito Vou selecionar as canetas E também, é claro, que eu vou pegar O que? Caneta estabilo Não pode faltar uma caneta estabilo no meu estojo, né? Como são muitas canetas As meninas estão me ajudando a separar Sério, gente, é muita caneta Então eu vou mostrar pra vocês o que elas já estão pegando Nesta parte aqui só tem estabilo Estabilo de todas as cores Gente, isso é tão satisfatório De verdade Então vai ter uma parte só de estabilo Aqui é o kit com 60 cores De canetas Inclusive, esse kit aqui é meu Eu tenho um kit que eu uso pra fazer fotos Eu uso pra fazer pen test também Que eu adoro o kit com 60 cores E aqui temos algumas canetas Igual eu falei BPX Ah, não poderia faltar, né? A caneta branca Tem caneta Signo Caneta Dolce Color Muita caneta legal Então são três cestinhas E agora eu vou começar a montagem do estojo O estojo escolhido foi esse aqui O azul, eu sabia que tinha que ser ele, né? Porque tá maravilhoso mesmo E vamos começar pela parte da estabilo Vou pegar uma de cada Pra eu não me confundir E vou colocar aqui nesses elásticos Que são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 Mais ou menos aqui, né? Então bora lá Então bora lá A primeira parte do estojo já está perfeita. Poderia ter organizado por cor, mas eu decidi organizar tudo colorido mesmo, porque eu adoro. O que vocês preferem? Tudo por ordem ou tudo colorido assim? Já tá começando a ficar com outra cara esse estojo maravilhoso, né? Eu vou começar colocando as canetas coloridas Uniball Signo. Não pode faltar minha caneta branca, jamais, né? Então, começando. Não pode faltar minha caneta branca. Prontinho, já coloquei mais uma parte de canetas. O que eu gostei muito é que as meninas separaram duas canetas brancas, que todo mundo sabe que é a minha favorita. Então, aqui temos Uniball Signo, Cis Minos, Dolce Color, BPX e aqui está a Bilo. Nosso Deus amado, esse estojo vai ter que ser extraviado lá pra minha casa, vocês sabem, né? Então, vamos continuar que ainda tem essa parte e essa daqui. Agora é a hora delas. A caneta Trigel é super macia a escrita dela. O bom é que tem muita cor. Eu acho que vai dar pra colocar aqui e aqui. Será que vai faltar? Será que vai sobrar? Eis a questão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto